E aí, gente, tudo bem? Está começando mais Maria e eu estou muito feliz porque eu vou conversar com essas duas lindas, a Mia Mello e a Gabriela Sarayvá, que são protagonistas da primeira série brasileira do Disney+. Então vamos ver se elas já estão aqui? E aí, meninas, tudo bem? Oi, Maria, eu sou a Gabriela Sarayvá, eu faço a Carol em Tudo Igual, Só Que Não. A Carol é uma adolescente que está passando por aquela fase, né? Altos e baixos, erros e acertos, está se descobrindo, né? Ela é uma menina muito coração, que ela, às vezes, faz as coisas sem pensar muito, se joga mesmo, tem uma relação muito bonita com a mãe, que passa por umas turbulências, mas que a gente, durante a história, vai perceber que é uma história muito bonita e legal de acompanhar. Eu sou a Mia Mello e eu faço o Bet no Tudo Igual, Só Que Não, A Mãe, da Carol. Você é realmente uma filha muito incrível, viu? Pode manter esse bom humor hoje à noite? Casar? Vocês vão casar? Que passa por todos esses desafios e, claro, que a mãe sofre essa turbulência também. Eu estou tentando resgatar a minha vida amorosa, voltar a namorar e também rapidamente casar. Tudo muito rápido. E, claro, que também afeta a vida da minha filha. A gente vai tentar vencer esses obstáculos, esses desafios, tudo na série, tudo igual Só Que Não, que está disponível dia 25. Vocês não podem perder desse mês, agora, hoje, já. A primeira pergunta é para a Mia. Como foi participar de uma produção nacional Disney Plus? Nossa, foi uma honra para mim, porque é um lugar onde eu sempre quis estar e eu acho que é muito importante fazer parte dessa primeira produção nacional do Disney Plus, né? Eu estou me sentindo tão orgulhosa. E mais do que isso, uma série tão legal que não é tudo igual Só Que Não. Série bonita, robusta, onde eu acho que, apesar de a gente estar falando de uma família, de uma série de amigos do Brasil, ela vai ser e vai poder ser assistida no mundo inteiro. E com assuntos que, independente da cultura, eles são relevantes. Então, estou muito, muito animada e orgulhosa. Nossa, pelo que você está falando da série, eu já estou querendo assistir. E, Gabi, como foi ser escolhida para interpretar a Carol, a protagonista da série? Cara, eu digo que estava escrito nas estrelas, que era para eu fazer a Carol, porque no livro, na Porta ao Lado, eles têm as três pintinhas, são três pontos, mas se você olhar aqui, eu tenho exatamente as mesmas pintinhas do livro. E ter sido escolhida para fazer uma personagem como a Carol é, assim, muito gratificante, sabe? Poder ter essa oportunidade de fazer o que eu amo no Disney+, com uma história tão legal, que as pessoas vão poder se identificar, é, assim, muito incrível que a ficha nem caiu. Não caiu, eu não sei quando vai cair. Não sei se vai ser quando todo mundo, tipo, já ter assistido e estiver comentando sobre, mas, por enquanto, por enquanto, eu ainda estou, assim, nas nuvens, sabe? Nossa, eu imagino que você deve estar nas nuvens. E, Mia, você que é uma mãe na vida real, como é interpretar a Beth, a mãe da Carol? Ah, é muito interessante, porque eu acabo levando muita coisa da minha casa para o set, e coisas do set para a minha casa. Eu vejo e troquei muito com a própria Gabi, assim, a gente nos intervalos de filmagem, a gente parava, ela falava dos desafios dela, com a mãe dela, e eu falava dos meus, e a gente ia trocando, né, Gabi? Várias vezes. Então, é muito interessante poder falar sobre isso. Eu faço uma peça também que fala sobre maternidade, que é o Mãe Fará da Caixa. Então, falar sobre esse tema maternidade, para mim, é muito relevante. E falar sobre maternidade de adolescente, então, nem se fala, porque eu não vejo em muitos lugares produtos que eu possa consumir. Eu, como mãe de adolescente, fico ávida, fico assim, nossa, será que não tem uma série, um filme que eu possa... Tudo que chegue perto disso eu estou consumindo. Porque eu gosto muito, faz muito parte da minha realidade. Então, pensar que eu vou estar fazendo uma coisa para outras mães que têm filhos adolescentes e vão poder olhar e vão poder falar, nossa, de repente, poxa, não estou sozinha. Olha, acontece isso lá também. Eu acho que é muito acolhedor para as pessoas que estão assistindo também. Nossa, que tudo. E quais características das personagens que vocês mais se identificam? Carol, ela ama aprender coisas novas. Eu acho que ela se joga. Ela anda de skate. Ela tem um skate, pelo menos, lá no quarto dela. Então, ela anda, né? Ela surfa. Ela corre. Ela... Acho que sempre que ela está com ansiedade de alguma coisa, ela faz algo que ela gosta. E eu também gosto muito de fazer isso. No meu caso, eu gosto de dançar. Aprendi a andar de skate e surfar também por conta dos minhas personagens. Então, acho que a gente tem isso em comum. A gente tem uma saída para quando nós estamos tristinhas ou precisando respirar e jogar energia. E você, Mia? O que você tem parecido com a Beth? Bom, eu acho que eu tenho em comum com a Beth essa vontade de controlar. Essa vontade só, né? Porque é impossível a gente controlar tudo. Mas eu acho que a Beth também é muito controladora. Queria ter tudo, assim, numa planilha de Excel. Os filhos, o namorado, o marido, o enteado. Não dá. Eu também sinto essa vontade e também não consigo. Eu acho que eu também gosto, que nem a Beth, de cozinhar. Não tão bem quanto ela. Não poderia ter uma confeitaria, infelizmente. Mas eu adoro cozinhar. Eu acho que é terapêutico. O que eu mais gosto de cozinhar é fazer aquele mise en place, sabe? É separar as coisas. É preparar. Nossa, aquilo me dá uma paz. E eu acho que a Beth sente muito isso também. E, claro, também, não posso deixar de falar que é o amor pelos filhos. Que eu acho que elas têm uma relação muito linda de troca, de companheirismo. E eu sinto a mesma coisa com os meus filhos aqui em casa. Apesar de, muitas vezes, querer matá-los também. Nem com a Carol. Igualzinha a Beth. Agora, a última pergunta. Como foi o clima de vocês no set? Teve alguma história engraçada? Conta pra gente. O clima nos bastidores foram, assim, uma delícia. A gente trocou muito. Conversamos, demos risada. Às vezes, a gente parecia meio doidinho. Parecia. Começava a fazer... Eu e o Dani, a gente, do nada, começa a fazer umas caras. A Mia, às vezes, solta uma piada. Mas o Kiko também, tipo... Sabe aquelas piadas de tio? Ainda bem que não fiquei eu com esse nome de piada de tio, hein? Graças a Deus. Mas a piada engraçada é que a Mia comia toda a comida de set. Se você colocar um prato, ela podia ter acabado de almoçar. Ela ia comer o prato todo. Eu vou contar que no intervalo que eu fui pegar água, eu peguei uma manga que tinha cortadinha na geladeira, eu comi inteira. Eu tenho fome, gente. Eu vou fazer o quê? Mas o clima foi muito bom, muito agradável. Eu acho que, claro, além de ser porque são pessoas legais e tudo mais, acho que é porque são pessoas muito sérias, muito boas, muito talentosas. Então, quando dá aquele corta, é só alegria, né? É só rir, só se divertir, porque o resto tá tudo certo. Meninas, um beijo. Adorei o nosso papo. Desejo todo o sucesso do mundo na série. E muito obrigada por ter aceito o meu convite. Um beijo. Maria, adorei conversar aqui com você. E é uma série que você vai se identificar. E eu espero que vocês adorem. Então assistam. Maria, adorei falar aqui com vocês. Espero que vocês gostem de Tudo Igual Só Que Não. Aliás, escrevam pra gente nas nossas redes sociais. Se vocês gostaram, que parte vocês gostaram mais. Ei, 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 tudo Igual Só Que Não, dia 25. Vocês não podem perder. Beijo. Beijo. Fica aí o convite a partir do dia 25 de maio, Tudo Igual Só Que Não, no Disney+. Já vai deixando seu like, seu comentário, se inscreve no canal e um beijo e até a próxima.